Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Fortaleza pra você. E olha a informação, Fortaleza treina no CT do Corinthians e você vai saber provável escalação do Fortaleza contra o Deportivo Maldonado na estreia da Libertadores nesta quinta-feira no Uruguai. Provável time do Juan Pablo Voivodal, você confere neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Leão, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Fortaleza pra você. Então te inscreve no canal, dá joinha, joinha sempre. Deixe o seu comentário, o que você acha desse time e compartilhe este vídeo. O Fortaleza treinou no CT do Corinthians nesta terça-feira pela manhã antes de viajar para o Uruguai, onde enfrenta o Deportivo Maldonado pela Libertadores da América. É a estreia do Fortaleza na competição continental. Provável time titular já já pra você aqui no canal. Roberto Kodama não perde, assiste até o final. A estreia é sempre um jogo diferente, ainda mais em uma Libertadores. Vamos procurar ter muita intensidade durante os 90 minutos para buscarmos um resultado positivo que nos ajudará para a segunda partida. O grupo está muito motivado e confiante. Importante, confiança, extrema importância. Vamos ter um adversário difícil pela frente e precisamos estar preparados para essas batalhas. Pontoou o volante Zé Wellison. Pikachu e Brites estão fora da partida por conta de suspensão. O time treina novamente na quarta-feira amanhã, quarta-feira de cinzas, em Montevideo. Lembrando que nesta tarde, às 15h30, daqui a pouquinho, portanto, a equipe tricolor embarca em voo fretado para Montevideo. O duelo contra o Deportivo Maldonado será na quinta-feira, às 21h, primeira partida pela Libertadores da América. Vamos conferir agora o provável time titular para o duelo fora de casa. Atenção, confere aí. Fernando Miguel é o goleiro. Tinga, Tite, Benevenuto e Bruno Pachetco formam os quatro da linha defensiva. No meio de campo, Lucas Sacha, Caio Alexandre, Hércules e Pochettino. Quatro no meio. Lucas Sacha, Caio Alexandre, Hércules e Pochettino. E no ataque, Galhardo, decisivo Galhardo e Lucero. Vamos conferir de novo? Fernando Miguel é o goleiro. Tinga é o lateral direito. Tite e Benevenuto formam a dupla de zaga, com Bruno Pacheco na lateral esquerda. Lucas Sacha, Caio Alexandre, Hércules e Pochettino formando o meio de campo. E Galhardo e Lucero formando a dupla de atacantes do Fortaleza. Repetindo, amanhã o jogo é às 21h em Montevideo, no Uruguai. O Fortaleza contra o Deportivo Maldonado. Jogo na quinta-feira, tá? Jogo na quinta-feira. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Leão, te inscreve no canal. Aqui você tem tudo sobre o Fortaleza. Te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura